Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é falando sobre a obesidade, que ela pode atrapalhar o nosso tratamento em relação à artrite e também à osteoartrite. Se você tem interesse em saber, te convido para assistir o vídeo até o final. Então, vou falar um pouquinho mais a respeito disso. A osteoartrite, artrite reumatoide, é uma doença degenerativa que afeta as articulações. Ela provoca um desgaste capaz de causar alterações ósseas, dificultando a locomoção e outras complicações. Fazer o tratamento corretamente é fundamental para frear o avanço da doença. Mas tem alguns obstáculos, por exemplo, como o excesso de peso, que pode atrapalhar. Bom, vamos saber mais detalhado então a respeito. Será que a obesidade vai dificultar o tratamento? Bom, gente, segundo os reumatologistas, é um fator que pode tanto provocar a doença, como também contribuir para que a condição se agrave, principalmente nos casos em que o joelho é a região mais afetada. A obesidade pode atrapalhar, sim, o tratamento porque leva a uma sobrecarga das articulações. As cartilagens das articulações dos membros inferiores são estruturas de proteção que impede o atrito de um osso com o outro e que funciona também na sustentação do corpo. O sobrepeso acaba acelerando os desgastes dessa cartilagem, o que acaba aumentando o atrito entre o osso e piorando a dor e também a falta de flexibilidade. Então, gente, assim as medidas mais rígidas serão necessárias para poder controlar a doença. Os exercícios físicos, como eu já havia dito, de baixo impacto, que promovem a estabilidade articular e a redução do peso corporal, tem hidroginástica, tem pilates, são indicados como parte desse tratamento. É possível proteger as articulações dos efeitos da doença por meio de dietas, visando a perda de peso, praticando os exercícios, fortalecendo e alongando bastante, mantendo cuidado com a postura. Bom, de acordo com os reumatologistas, o fortalecimento da musculatura anterior da coxa é fundamental, principalmente no caso da osteoartrite de joelho. As atividades físicas contribuem muito para a diminuição da necessidade dos medicamentos e ainda combate o sedentarismo, outro fator de risco da doença. É indispensável que os exercícios sejam feitos, gente, óbvio, com a orientação aí do seu médico, de um especialista, porque tanto a osteoartrite como a artrite também é causada por traumas nas juntas. Então é muito importante, acima de tudo, ter a avaliação do médico. Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha tirado um pouquinho da sua dúvida. Se ajudou, não esqueça do like, se inscrever, se não é inscrito, vamos comentar aqui, vamos comentar, compartilhar informações aí, para que outras pessoas possam ver também e ajudar também, tá gente? As redes sociais do artrite estão aqui embaixo. Venha participar aí do grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, fica à vontade para me encontrar lá. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho